MÚSICA MÚSICA Cabela do nosso Arbicardo, 1846 a 1858. Depois, matriz ou paróquia Nossa Senhora do Carmo, 1858 a 1941. Catedral, matriz de Santa Terezinha, 1941 a 61. Depois de 61 para a frente, Catedral de Santa Terezinha. Esses documentos que a gente está tirando aqui são da matriz? Da matriz Nossa Senhora do Carmo. Da primeira igreja jubilante. Onde que hoje é a biblioteca. O senhor recuperou esses documentos? Como que foi o processo? Da hora esses documentos, esses aí, estavam lá em Miraporanga, no porão da igreja Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora das Neves. Aí eu peguei, fui lá, aí a mulher que toma conta lá, é a que toma conta do arquivo lá, do cartório. Ela não quis me entregar, aí eu tive que brigar com ela, tive que falar com ela pelo bom senso, mas assim mesmo ela não quis me entregar. Aí eu tive que levar a polícia, aí o comandado do bispo, aí entregou. E como que estavam arquivados esses documentos? Eles estavam organizados? Estavam no porão, estava cheio de barata, água de chuva entrando lá toda hora. Esse material é da matriz Nossa Senhora do Carmo, que é de 1846 a 1800... Não, a capela aqui de 1846 a 1858. Aí, a partir de 1858 até 1941, já matiza a paróquia Nossa Senhora do Carmo. De 1941 a 1961, a matriz de Santa Teresinha, aí de 61 para a frente da Catedral de Santa Teresinha. Gente, senhores, isso aqui, estão enterrados. O Monsenhor Eduardo, os dois foram, Monsenhor Eduardo e Fondo Afonso. Aqui, o Monsenhor Eduardo foi que terminou da construção da matriz de Santa Teresinha em 1939-41. Ele substituiu o Cono do Albino. O Cono do Albino é que começou com a ideia de construir a matriz Santa Teresinha, visto que a matriz Nossa Senhora do Carmo estava muito pequena, por uma cidade que já estava em grande desenvolvimento. O Monsenhor Eduardo fez a mudança da matriz Nossa Senhora do Carmo para a matriz de Santa Teresinha em 1941, no Natal de 1941, 25 de dezembro. E, desde aí, ficou a patruíra da igreja de Uberlândia, Matriz de Santa Teresinha. Até 61, quando tornou-se catedral com a vinda do primeiro bispo, o Dom Almir Marques Ferreira. Esse aqui, Monsenhor Eduardo, Dom Almir Marques Ferreira. apontou-se a escolha da matriz, põe, e põe, e põe, e põe, e põe, e põe, e põe. e põe, e põe, e põe, e põe, 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 e põe, e põe, e põe, e põe. O Monsenhor Eduardo, Eu sou o que é da Matriz do Carmo. A Matriz... Ah, então um detalhe que eu esqueci. A minha cabeça anda... Naquela época, na época do Hermes da Conceita, na época da Primeira República, vamos falar em síntese geral, na época da Primeira República, tinha dois partidos, os cocões e os coiós. Os cocões eram os magnatos e os coiós eram o povão. Então, os padres faziam que apoiavam os coiós, mas na verdade apoiavam os cocões. Por quê? Um poder aquisitivo. Como se dizia antigamente, que os coronéis tinham um pé no céu e um pé no inferno. E na mesma hora que eles davam dinheiro para a igreja, eles estavam fazendo uma matança para saber quem foi dominar a cidade. A que sempre dominou foi a família Freitas. Freitas e... Família Freitas e Conceita e Carneiro. E essas famílias exerceram influência sobre a igreja? Exerceram. Nossa Senhora do Carmo? Exerceram. Vou mostrar os vitrais para vocês verem e daí você vai tirar suas conclusões. Se fosse para doar esses documentos que o senhor doaria, a igreja poderia doar esses documentos? De jeito nenhum, sobre o meu controle, não doaria, não deixaria nem pegar ele. Porque vocês estão pegando, porque eu estou perto aqui. Estão vendo. Não é qualquer um que pega eles não. A dois. A dois? O São Sebastião, já chegou lá. Quem? O São Sebastião. A verdade. Ainda dá. O São Sebastião mesmo não está aí, não? Não, está restaurado. Meu Deus do céu. Eu vou voltar, gente. Até que quase voltar. Eu precisava mostrar para eles. Depois eu arrumo as fotos. Depois eu separo. Você pode ir lá ver o símbolo lá fora do cara? Se estiver fora, acho, né? Eu fui lá em cima. Você viu? Você viu eles? E quando que eles vão embora, hein? Esse livro de 1858 é de óbito. Ele foi feito com papel, chamado papel papiro. Ele é de papiro. Ele é grosso. E é feito com uma tinta chamada tinta ferro algálica. Que é a mistura de ferro e galho. Essa tinta foi usada mais ou menos até a década de 60. 1960. Aqui, ó. O papel é esse aqui, ó. E esse é o livro mais antigo que o senhor tem aqui? É. No acervo? No acervo é esse aqui. Porque o outro de 1853 está na Cura de Ocesano, que é um livro de batizados. Ok. Por exemplo, morre um branco. Ele fala assim, o fulano de tal morreu, tal, 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 tal. Foi enterrado no adrio, ou seja, na parte da frente da igreja. Aí morre um escravo. Ah, o fulano de tal, o escravo do coronel fulano de tal, foi enterrado nos fundos da igreja. Uhum. Entendeu? É isso. Então tem essa diferenciação de classe no... É. Porque muitas vezes, Mar... Hugo. 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 O... A própria igreja fazia parte disso. Porque... Porque... Porque os... Os coronéis, os latifundiários, davam dinheiro pra igreja. A igreja... O que a igreja fazia? Sempre apanhava os ricos. E os negros... Coitados. Apohavam. Apohavam. Era... Era uns... Coitados. Ficavam e jogavam sem sala. Entendeu? Melhor... Aliá. Agora sim... I Filhar. É, eu queria também. I planning... Car lá. Magra. E revoluia o líder nós temos człowieos. Como quer? É, eu vou ficar doido... Beleza! Quanto não é! Whereas. É a azul que mandala. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.